Música Palpites pra hoje 2 a 1, não, 2 a 2 3 a 3 Hoje é 2 a 1 galo 2 a 0 galo 3 a 0 galo, lembrando o ano passado E você aí, ainda não tá dando seus palpites lá na Heroibet? A Heroibet, que é a casa que mais entrega bônus? No Brasil! Lá você pode apostar no Brasileirão Na Libertadores, na Sul-Americana Na Copa do Brasil Na Série Beco Santão Na Eurocopa e na Copa América Onde você, apostando na Heroibet Vai concorrer a um par de ingressos Pra assistir a semifinais e a final da Copa América Com as passagens partes E usando o nosso link Que tá aqui no primeiro comentário fixado Você, Breno Vai ganhar um bônus de 100% Ou seja, clicou, cadastrou, depositou 100 reais, ganhou um bônus de quanto? 100 reais, Renan Tá esperando o que? Aproveite E vai dar seus palpites com a... E vai dar seus palpites com a... Link no primeiro comentário fixado E só pra maiores de 18 anos Bora Galô! Ô Gabigol! Não vem não, tá? Não vem não, pode ficar de Flamengo Se quiser vir pro Corigão, pode vir também O Galô tá melhor já, hein? Nossa, isso aí eu Cena do caramba também, mano Os caras até eu vi Pedro contando piadinha, Pedro Eu vou contar uma piada Gabigol tá vindo pro Palmeiras Pronto, fala aí E você gostou, na verdade, né? Não sei, me senti em verdade Ele quer Ele quer Ele quer provocar a torcida do Flamengo Ele critica, mas ele quer Igor Gomes Opa, foi falta sim Oia, quase quebrou a perda do rapaz, hein? Nada, juiz, nada Opa Opa Em Gorgomes, hein? Saudades? Saudades? Saudades, hein? Você tava com saudade do menino Você tava, você tava O senhor que já foi a habilidade de Gorgomes aqui, tá? É, em Gorgomes é foda Ah Segura aí, seu Paulo Segura aí, Flamengo Se fosse ponto, ele tinha mais que o Corinthians Não, já tava no campeão, filho Tá na frente do Flamengo Isso daí, o Renan já tá com medo Já tá se peidando todo já Porque o São Paulo tá chegando Tô cagando pro São Paulo, é isso? Tá chegando sim Tira daí Sai Tira daí Sai, 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 sai Caraca, velho Sozinho lá De novo, mano Bruno Henrique, mano Pelo amor de Deus Olha, olha Todo jogo é a mesma coisa Olha aí, foi contra o Flamengo Gol do BH em BH Gostaram dessa? Mas não foi dele Não foi dele Tem que aturar o gol E essa piada do Brindos Não foi dele Olha lá A verdade é que o Renan está preocupado Olha lá, olha O Renan que comemorou a vida do Gorgomes É, comemorou Vai, comemorar agora Põe a camiseta dele agora também Do Flamengo Olha lá, olha Olha, olha 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 Não é só tanta risada da situação Porque é o segundo maior Tudo da história do mundo Do Flamengo Ajudando o Palmeiras Faz aí Faz aí Um lookzinho Agora É Olha o Gabigol Muito respeito A camisa do Verdão Que isso Imagina o Gabigol olhando isso É, é uma palhaçada Verdade Ele vestiu a camisa do Coringão É, é uma palhaçada Na moral Mas ninguém lembra Mas, ó Torcedor O Galo vai vir Calma O Galo, cara Você acredita? Esse jogo aí é 3x1 Galo, pelo menos Fora os ameaços, Galo? Fora os ameaços Se inscreve no canal E é isso E, ó Aí Flamengo Esquenta a liderança Porque vocês sabem Que eu não sei o que fala de você Você perdeu aí, Renan Tem que esquecer Que nós estamos chegando Ah, calma aí também, vai Precisamos falar do comum E limitado O time do Atlético Mineiro Tá só no começo do jogo, amigo Olha aí o Tite Sabe muito Adenor Bach Você gosta Ei Ei Semão Você é vermelho Daí Essa falta aí, hein Vou te falar Se o garro Tivesse aí Era gol, tá? Mano, eu já lembro Daquele gol Que o Hulk fez Não, não fala disso Não, mas é porque É, sangra É porque ele tava lá Eu tava lá E isso que é foda Sai, sai, sai Sai, tira dele Nossa, que vacilo, mano Põe, ganha dele Põe, ganha dele Põe, ganha dele Põe, mano Põe, atenção, velho Põe, cheirei Nossa, deixa ele humilhar, mano O Wesley tá aloprando os caras, velho Não, foi o gol do Carlinhos Deixaram o Carlinhos Deixaram o Carlinhos Deixaram o Carlinhos Deixaram o Carlinhos Olha aí, mano O que era do Novo Aguaçu, né? É, então Esse era o gol do Corinthians Aí, ó O Wesley aloprando os caras, tá de brincadeira Pelo amor de Deus O que o Galo deixa de espaço É brincadeira, pá Não, e de novo, ó Olha que falha Olha que falha do lateral, mano Pelo amor de Deus O Breno já pode pegar a camisa do Flamengo e vestir, tá? Foi o gol do Carlinhos Ele quer, ele quer O torcedor flamenguista pode comemorar, tá? Porque isso aqui, ó Vocês já converteram Já, já Ele já tá trocando de time, já No começo do jogo ele falou Paga o maior palco do Flamengo Falou, falou Ih, mano Quem que é esse maluco aí? Ele quer Ele quer Ele quer Ele quer Ele vai pro Palmeiras, cara Vai ser a maior palco Vai curtir no pé Nossa Não pode acontecer Não pode, não pode acontecer Mas eu vou zoar Não pode Vem aí, eu vou zoar Ainda vou me pegar, Gabigol Não dá, não dá Por que você não vai pro Corigão, Gabigol? Pede inscrição aí, então Vai, esse que é o mais flamenguista aqui Torcida do Flá O time que eu sou Um dos maiores líderes da história Se inscreve no canal Rivalidade 300 mil inscritos, Agapô Graças a vocês Olha aí A maior torcida do canal Nem combina, Camigino Imagina, o Gabigol faz gol Chega lá no Maracanã No Flamengo E mete aqui, ó Na printa Jovem lá Aí ele não sai do rio É o Cuca ali? Que velho Dá no gol? Chuta Nossa, que comum Nossa, que comum Que comum Oh, Scarpa Saudade de você não? Não É que ele focou no skate, tá ligado? É, igual na Draquinas É que nem o Breno, eu sou do surf É, eu sou do surf Isso! Caralho, que maluco da escola Porra, Paulo Cintura, velho Que prazer Não, não, sério Rapaziada, olha pra mim Vê que eu sou do surf Cara Eu e o Renan Então mete um hang Viu? Acabou Pega o filho Pega o cara Vai Brasil Caralho Esse meio campo ali Caralho tá morto, mano Olha isso aí Nossa, deixou? Ah, morto, mano De novo, mano Morto De novo, mano O lateral brincando com vocês, mano Wesley e Ayrton Lucas, mano O lateral reserva dos caras, mano Ah, brincadeira Pô, da onde cara saiu, leque? Olha lá, mano Pelo amor de Deus, mano Quebra o carro Faz um perante, mano 3x0 Nossa, ainda bateu no cara Que cagado 3x0 fora de casa Parece igual lá no passado Olha isso, mano Pelo amor de Deus Ah, não Calma aí Cagou 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 É, meus amigos 3x0 Mas que humilhação Enquanto o Renan Tá saindo Voltou aqui Depois dele se cagar inteiro Cagou sim Cagou Tem que É assim Vai falar pra ver no bar O Renan já está com medo Já está se peidando todo Já Já É isso Quanto o São Paulo vai ir batendo no Atlético Paranaense Não tem um Atlético Paranaense E o Gabigol caiu Cadê o Gabigol? Cadê o Gabigol? Não sei Acho que ele foi pro banheiro junto com você, não foi não? Não dá Não dá É um vexando Eu acredito Dá pra virar ainda Não dá não E a inscrição? Pede a inscrição do torcedor Deixa o like, comentário E é isso Vem com nós E vem Pênalti juiz Isso é pênalti juiz Opa Volta aí juiz Pra mim E ele vai se puxar Foi pênalti Ele não vai dar? Ele dá uma dobrada no joelho Ah vai lá Chama o VAR Chama o VAR Vai enxergar Vai enxergar de quem for Começou aí Começou a virar Você acha que o Flamengo perdeu aí? Perderam aí Esse seu mordão é muito bom Obrigado Obrigado É o Gabriel que me ensinou Não vou trair ele que nem você faz não É pênalti 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 São Paulo ganhando aqui O Flamengo vai tomar de 4 a 3 Corinthians ganhando amanhã Porra, mano A gente vai lá pras cabeças, caralho E o Corinthians tá chegando também Na Série B É o Hulk tricolor, tá? É, é Não tem copa não Não tem copa não Só o Jair, tá tremendo já E olha lá Vai Hulk Toma Toma Eu acredito É, rapaziada Estamos a todo vapor O Renato já acreditou ali Aqui tá tendo o jogo do Mengão Ao lado aqui é a esquerda do São Paulo Bateando na cara do Atlético E aquilo, tá? Quem acabou de marcar aqui agora Foi o Hulk Hulk tricolor, tia Já tá vindo Já é realidade? Já tá vindo aqui Tá vindo mesmo? Já vim com o Balneiras E Hulk no São Paulo Cara, imagina Eu não sei se você tem Não, mas Eu só vou brincar Eu só vou brincar É loucura É loucura É legal E Pedro Raul no Corinthians Palmas É isso É isso O porcão Foi nada, juizão Molhada Foi nada, juiz O que você tá dando aí, mano? Nada, mano Opa, ele vai checar Ah, pelo amor de Deus Foi na bola Ah, juizão Não, para com isso, velho Olha, mano Quem foi? Foi soldado, mas foi na bola, mano Romulo Romulo O subestimado Ó, para, velho É, esse lance é meio inconclusivo Não dá para analisar muito É que isso daí vai prejudicar o galo pra caralho Agora ele já tava ruim É, agora Já tava terra arrasada Já tava terra arrasada Agora piorou E lá vem ele de novo, ali Olha o vacilo Olha o vacilo Olha lá Olha o vacilo Olha o pedo de calçadinho, caralho Ah, não dá Ah, pelo amor de Deus, mano Olha o passeio do Pedro Tá quase quatro, mano Quase? O Pedro tá parecendo o maestro também Olha o passeio também, cara Precisamos falar do 10 em faixa do Pedro, né? Ah, pô E assim, a zaga do Atlético parou, né, mano? Virou pra seu amigo Não é essa a rodada que a gente vai tomar a liderança do Flamengo ainda Não vai, esquece, não vai, não vai Meu Deus Vamos mostrar a coisa deles Quem? Ah, olha aí Só pela piada Ele tá feliz Ele tá zoando, mas ele tá feliz Ele quer isso daí Dos mesmos criadores de Caio Paulista e São Paulo Nossa, que custa caro, né? Custa um pouquinho aqui Essa vai ser cara É, só é mais cara ainda Piadinha de malgolso De milhões Literalmente de milhões De milhões Caralho De alguns milhões E o Pedro, seleção? Amor No lugar do Evan Wilson Ah, pelo amor de Deus Quem quer Evan? Não dá Seleção já e se inscreve, torcedor Já Deixa o like, deixa o comentário já Já Seja a seleção Seja o Gabriel Flávio Eu quero você, Flamengo Ah, que papinho Agosto Se para o outro tá lá No meio da torcida do Flamengo Vai lá Camisa do Vertão Você vai levar a máscara do Gabigol? Ih, cara Ei, nossa, acho que isso aí foi pênalti, hein? Sei não Não, para Acho que foi pênalti, tipo Flamengo, hein? Foi nada, Juiz Você vai ver, sim Segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo Flamengo segue o jogo Flamengo tá muito com um venguista Tá, ele tá Gabigol Ué, rapaz Agora fica bonitinho, né? Sou honesto, sou honesto Sobe Toma Uh, solta a galanta Já não vai jogar aí Não vai jogar aí Não vai jogar aí Eu tento, né? Eu tentei Ele tem Então, moleque, não conseguiu o penteio Tiveram dó E vem Nossa Tropeçou no Mundial do Palmeiras Que uma piada Foi boa Mas lembrando que ele vai vir pro São Paulo Caralho, que mão gelada, você morreu, né, velho? Mano, foi pênalti Esse foi pênalti, velho Caraca Caraca Se não deram esse pênalti de Flamengo Eu não sei o que tá acontecendo aí Caralho, não deram, hein, mano Não ia, vai passar, hein? Não deram, velho Vamos, Atlético, olha lá Vai subindo devagarzinho, olha lá Vamos, dois, três, dois Toma Gol Aqui dá, tem Aqui dá, tem Vamos, ó Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito É, dá, não dá, não? Ah, talvez não dê, né, mais Talvez não dê, hein Talvez não vai dar, mais Acho que é bobeira Renan, dá pra acreditar, não dá, não? Ah, ele quer, ele quer fazer brincadeira Ah, pra acreditar, sim Afinal, tudo é possível Ó, ele fez a mesma coisa com o Caio Paulista Deu no que deu, né? Deu no que deu Eu só acredito numa coisa, tá? 4-2 Flamengo, mas assim, 44 minutos O Galo recupera ainda, hein? Ah, dá, após O empate vem O empate vem Ó, se tem um lado bom é que Flamengo pelo menos vai ligar Vamos, Atlético, o Paranês Guardar, sai Sai, fica Vai guardar a posição de líder pro São Paulo São Paulo vai ser Vai repetir em 2008 Flamengo vai ficar lá na frente No final, mas toma o lugar e já era Já era, campeão É, tá É isso São Paulo vai repetir em 2020 É Não, não, não Em 2020 nós era líder pra caralho Se inscreve, torcedor Deixa seu like Comenta aí, São Paulo campeão E não chore, porque o Gabriel tá indo embora É, tá tudo certo É, Gabigol tá ali, ó Gabigol Todo feliz da vida, né Renato tá feliz pra caramba A verdade é, só na carinha dele, ó De sapeca Ele quer Sabe quem tá feliz também? É Ó, ó quem tá feliz aqui também Tamo no G4, hein? Tamo no G4 e segura É Sinta na posição aqui, nós tamo chegando, Flamengo Tamo chegando Se eu vou operar o primeiro aquele senhor ali, ó E o Gabriel vai pegar vocês Sim, Gabigol e tudo Gabigol e tudo Gabigol e tudo Vamos passar o carro Mas é isso Se inscreva, mas deixa seu like Mande sua frase aí de motivação para o carro É, e pô... Manda um recado pro Gabigol também aqui, se você puder Quem sabe em livre Diz sem as boas línguas Que ele assiste o canal de validade Assiste, ele sabe Se de repente ver os comentários lá, deixa aí pra ele Pô, e forte abraço pro Levi também, né? Forte abraço Na próxima, a sorte vai ser melhor E Hulk do São Paulo, hein? Essa é a manchete É